O batismo é necessário para todas as pessoas, é através do batismo que nós podemos nos tornar filhos de Deus e ele é necessário para a nossa salvação. Então, para ser padrinho ou para ser batizado, é necessário, por exemplo, que a criança e os pais apresentem alguns documentos. A certidão de nascimento da criança, o RG dos pais, um comprovante de endereço, o certificado de crisma, o certificado de conclusão do curso preparatório para batismo e assim também para os padrinhos. Também tem a necessidade destes documentos. Lembrando então que não é qualquer pessoa que pode batizar uma criança. Isso. O que eu tenho que pensar quando eu digo que vou chamar alguém para ser o padrinho ou a madrinha do meu filho ou da minha filha? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar em uma pessoa que seja católica, né? Porque nós estamos falando de um sacramento da igreja católica. Então, uma pessoa que tem uma outra religião não vai poder ser padrinho de batismo. Eu tenho que pensar que nessa pessoa que eu vou chamar para ser padrinho, ela precisa ser crismada. Então, automaticamente, ela precisa ser batizada, ter feito a primeira comunhão e ter recebido o sacramento da crisma. E, preferencialmente, que se ela for casada, que ela seja casada na igreja. Então, eu posso ter dois padrinhos, um homem e uma mulher, ou eu posso ter somente um padrinho, ou um homem ou uma mulher. Qual é o prazo para a inscrição? Então, o curso preparatório para padrinhos, pais e padrinhos, para o batismo, ele acontecerá no dia 4. Então, nós estamos recebendo as inscrições até o dia 2 de agosto. A pessoa pode vir aqui, fazer a inscrição, trazer a documentação e, no dia 4, participar do curso. Lembrando que qualquer dúvida pode ser retirada aqui na Secretaria da Paróquia. Isso, lembrando que qualquer dúvida pode ser sanada aqui na Secretaria da Paróquia. E também que, todo último domingo de cada mês, nós realizamos o batismo, né? Então, a pessoa faz o curso no dia 4 de agosto. No último domingo de agosto, vai ser a oportunidade para que o filho dela seja batizado. É de extrema importância, né? Para aqueles católicos que não é batizado, fazer o batismo, né? Isso, todos nós católicos precisamos receber o sacramento do batismo. Porque é por meio deste sacramento que a gente adentra a igreja, é por meio deste sacramento que a gente se torna filho de Deus. Às vezes tem uma concepção errada de que todos nós nascemos filhos de Deus. Na verdade, nós nascemos criaturas do Senhor, criaturas muito amadas, mas nós nos tornamos filhos através do sacramento do batismo. Filhos adotivos em Jesus Cristo através desse sacramento. Então, é de suma importância, é extremamente necessário que todo ser humano, toda pessoa receba o batismo.